Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo, canal NewTek no investimento digitais Hoje a gente vai falar sobre o mercado das criptomoedas Depois da alta desde o começo da semana de mais de 8% O Bitcoin hoje ele acorda com uma queda de quase 2% Então subiu 8% e já devolveu cerca de 2% Então a gente vai falar sobre o mercado, a gente vai falar também sobre os próximos passos Será que o Bitcoin ele sobe, será que o Bitcoin desce Eu vou dar a minha opinião sobre essa linha de raciocínio que muitas vezes é aplicada Beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre isso e muito mais coisas Beleza? Então é isso aí Vamos lá, então o Bitcoin agora ele está cotado a 10.449 dólares Uma alta nos últimos 7 dias de 3,48% Nas últimas 24 horas ele já está em queda De menos 1,97% E com isso o Bitcoin ele está fazendo isso toda hora, todo momento Por isso que eu sempre falo, está perigoso entrar com altcoins no momento Porque o Bitcoin quando ele sobe, ele sai derrubando as altcoins tudo E quando ele cai, ele também sai derrubando as altcoins tudo Isso a gente consegue dar uma olhada pela dominância do Bitcoin O Bitcoin já está com uma dominância de 70,48% É uma dominância muito grande Especialistas afirmam que podem aumentar ainda mais essa dominância Para 75,80% ainda E tem as pessoas que falam também, saiu até no portal de notícias Falando que essa dominância na verdade já passa de 90% Mas vamos ver Então o mercado em todo está em queda Tirando o Bitcoin, o Bitcoin ele teve uma alta bem expressiva É o que a gente fala aqui, a gente consegue ver nos últimos 7 dias Que quase todas as criptomoedas estão tendo quedas e quedas muito grandes E a Litecoin depois da Harvey, ela só cai, só cai A Binance Coin também teve uma queda muito grande O Ethereum, o Ethereum também teve uma queda muito grande Entre outras, a gente vê muitas quedas, muitas quedas Tem algumas criptomoedas que do nada aparecem em cima Mas é isso aí, o mercado ele se resume quase todo em queda no momento Então vamos lá, o Bitcoin agora ele está a 10,449 dólares O global agora está em 265 bilhões O volume nas últimas 24 horas é de 51 bilhões O Bitcoin teve uma alta bem expressiva Mas qual que será o próximo movimento? Nessa matéria aqui, gráficos revelam o que está impulsionando o Bitcoin Então a gente vai ler essa matéria Só que depois eu vou dar a minha opinião E eu vou dar um feedback para vocês O que eu faço Que aí eu acabo não me preocupando muito com o mercado Nessa pequena flutuação Eu tenho uma linha de raciocínio É claro, tem outras pessoas que tem outra linha de raciocínio Mas fica comigo até o final desse vídeo Que a gente vai falar sobre isso, beleza? Então vamos lá, vamos ler essa matéria aqui Gráficos revelam o que está impulsionando o Bitcoin Nos últimos dias, a criptomoeda tem vivido uma fase de restabelecimento E recuperação de valores Para entender o atual panorama positivo do Bitcoin Especialistas estão apontando três cenários diferentes Que tem contribuído para isso Trata-se da movimentação nos gráficos Isso que mostra um momento bastante promissor para o ativo Que tende a colocá-lo em valores ainda mais elevados Caso continue Vamos lá então O panorama técnico de alta do Bitcoin Em primeiro lugar, os gráficos atuais do Bitcoin Indicam que seus últimos pontos de baixa mensais Houve uma acumulação maior do ativo Assim sendo Assim que as perspectivas mudaram e tornaram-se novamente positivas A criptomoeda já tinha margem para ganhar força Além disso, alguns especialistas estão otimistas Ao analisar projetos anteriores do Bitcoin Que apresentaram o mesmo tipo de comportamento Então, esse seria um ponto A acumulação que está tendo do Bitcoin Nesse último canal de baixa Tem acumulado muito ativos Vamos lá A fase de acumulação também ajuda o ativo Claro Aí o segundo ponto O desempenho do Bitcoin no dia a dia Vamos lá Nesta quarta-feira O ativo continua a sua trajetória de ganhos Embora neste momento o Bitcoin opere com uma leve queda Seus valores já alcançaram o patamar de 10.500 dólares É o que está agora no momento Próximo disso O que faz o mercado mirar em um novo valor chave para 11.000 dólares Caso a expectativa mais otimista do ativo se mantenha O prognóstico mais positivo com relação a este Deve se manter Sobretudo as tendências apostadas no gráfico se manterem Então A matéria termina aqui Então o Bitcoin está com um cenário positivo Pelo fato que Grandes traders Grandes players Grandes traders que já estão no mercado há bom tempo Eles fazem o que? Caiu compra A gente que está aprendendo que Muitas vezes faz ao contrário Subiu compra Caiu vende Então Muitas vezes a gente faz isso Mas os grandes players Que já estão no mercado há muito tempo O que eles fazem? Quando tem uma queda considerável Eles vão lá e compra mais Armazena Vai deixando guardado Vai deixando guardado Muitas vezes eles não fazem trade Trade curto Eles fazem trade Mais um swing trade Às vezes de semana De meses E com isso Eles conseguem manipular mais o mercado Nada sobra para sempre Nada cai para sempre Isso é um fato A gente já conhece bastante o mercado A gente já vive bastante do mercado E a gente consegue analisar isso Não só em criptomoedas A gente pode ver isso em ações também Nada sobe para sempre Nada cai para sempre também Então O Bitcoin está em um cenário muito positivo Mas Muitas pessoas estão entrando no mercado Para tentar resultado rápido Tentar Ah, eu quero enriquecer rápido Meu, isso aí não existe Beleza? Já vamos partir para esse princípio Isso aí não existe Enriquecimento rápido Não existe Então Ah, mas muita gente ganhou Ficou milionário Com mil reais Que comprou de Bitcoin Ficou milionário Isso aí foi no passado Foi aquelas pessoas Que entraram no começo Da tecnologia Só que isso aí Eu acho que dificilmente Irá acontecer novamente Eu não vou falar impossível Porque Não dá para prever Que vai subir Não dá para prever Se vai cair Mas Eu acho Que Bem Improvável Isso acontecer novamente Mas O que eu tenho feito Para Se manter no mercado De forma segura Está sempre Tirando Lucro É claro Eu não saio do mercado Tipo A minha intenção Com o Bitcoin É aumentar Meu número de Bitcoin Então Às vezes Eu fico fazendo Compra e venda Compra e venda Exatamente Para aumentar Minha posição De Bitcoin Lembrando Que Eu tenho Uma esperança Muito grande Eu tenho Uma perspectiva Muito grande Que o Bitcoin Ele poderá valer Mais de 20 mil dólares Ainda este ano Não é uma dica De compra É claro Mas é O meu Achismo Então Se eu tenho Essa opinião Então Por que Eu vou sair Do mercado No momento Então O que Eu fico fazendo Eu fico tentando Aumentar Minhas posições De Bitcoin Porque Se eu tenho Vamos supor Vamos supor Porque eu estou Bem longe disso Mas vamos supor Eu tenho Bitcoin Então Tipo assim Comprado Agora Então Quando o Bitcoin Comprado A 10 mil dólares Vamos supor E Quando ele chegar A valer E O Bitcoin Está valendo 10 mil dólares Quando ele chegar A 20 mil dólares Simplesmente Eu estou Em 20 mil dólares Agora Enquanto O mercado Está embaixo Eu estou Multiplicando Quando ele chegar Lá em 20 mil dólares Muitas vezes Eu já estou Com 1,01 Bitcoin Então Meu volume Meu lucro Vai ser muito maior Então O que Que eu tenho Feito Para minimizar Esse risco E estar sempre No mercado Comprar Far Compra Parcelada Isso É o segredo As compras Parcelada Esse é o segredo Se você Compra parcelado Você sempre Está comprando Está comprando Fracionado Você minimiza O seu risco E você Aumenta O seu preço Médio Então Se você Aumenta O seu preço Médio Vamos supor Vamos supor Vamos supor Você estava comprando Agora na queda Que teve De 9500 Você tem Comprado Lá embaixo Então Então A tecnologia Ela é muito Promissor O que vale É muitas vezes A gente fica Apavorado A gente Deixa nosso Bitcoin Nosso dinheiro Na mão de terceiros Para operar E eu acho Que não é Esse segredo O segredo É você Está fazendo As suas Operações Você está Comprando Você está Vendendo Não sei Fazer isso Compra Para hold Sempre Compra Um pouquinho Assim como Você investe Em ações Em renda Fixa Faça isso Também Com as Criptomoedas Compra 50 reais Por mês Entendeu Então Tipo assim Não Faça Loucuras Porque Muita gente No momento Tem falado Ah O Bitcoin Vai cair A 3 mil Dólares Ah O Bitcoin Vai cair A 8 Ah O Bitcoin Vai cair A 12 Vai Vai subir A 12 Ah O Bitcoin Vai subir A 15 Ah Vai valer 480 mil Dólares Meu Ninguém Sabe Não dá Para prever O futuro O que Você pode Fazer É você Se proteger Compra Fracionado Beleza É isso Que eu Tenho Feito É isso Que eu Indico Para vocês Fazer Também E Na minha Opinião Esse é o Caminho Para você Está sempre Se mantendo No mercado Depois Eu vou Trazer Algumas Comparações Mostrando Para vocês Como Que A compra Fracionada Você está Todo mês Comprando Um pouquinho No longo Prazo Isso aí Pode ser Benéfico Para sua Carteira De Cripto Ativos Beleza Então É isso Aí Eu sempre Estou Comprando Sempre Estou Comprando Fracionado Nem É toda Alta Nem É toda A queda Que eu Vendo Eu Tenho Minha Carteira Para Hold Minha Carteira Para Trade Isso Aí Eu Deixei Bem Claro Desde Quando Cri Esse Pode subir A 20 mil Dó Que Vai Estar Lá Vai Ficar Guardado Isso aí É longo Prazo 5 10 Anos Vamos Ver O que Vai Acontecer Com O Mercado Beleza Então É isso Aí Se você Gostou Do Vídeo Não Esquece De Seu Like Ativar O Sininho Para Receber Notificações De Mercado De Cripto Ativos E É Isso Aí Até A Próxima Aí Fui